E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Adopter, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Bayonet e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 65 mil. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. 5, 4, 3, 2, 1, foi. X-T-T-H-Z Vamos lá, Kla. Vamos depositar aqui para ele. Ele ganhou R$ 135, que usando o cupom SONHO vai para R$ 189. Ah, porra! Pagamento feito com... R$ 193. E o que a gente vai fazer aqui, Kla? Eu estou pensando se eu abro a Easy Knife para ele ou se eu abro a Hyper Knife. A Hyper Knife é 20% de chance de vir a faca. Deixa eu fazer um negocinho aqui, velho. Meu Deus. 93, velho. A primeira, 93. A gente já teria pego a faca na Hyper Knife. Meu Deus. De novo. Quanto? 86. Calma. Tá. Calma, eu estou esquipando os Red Clans. Estou querendo sentir o feeling. Eita, veio uma... Ah, eu vou segurar essa P250 para ele. Vamos lá, vamos lá. Oh my God! Então pega essa AK-47 Asimov, irmão. God, God, God. Não pode vir a UMP. Veio outra P250. Vou guardar para ele também essa. Red, estou esquipando o Red. Veio a UMP. Caralho, essa continha aqui está firme, tá? Não veio a UMP. É agora. Tá lá! Não é faca, mas olha quanto que custa. Foi 86 dólares, velho. A gente pagou 78, foi lucro, velho. Tá lá, tá lá, tá lá, velho. God. Mano, a gente depositou para ele 135 dólares. Já estamos com 119 e ainda temos 92. Apenas. Se você cesse esse gol.net, isso é cupom SONHO. Mano, eu vou pegar para ele aqui uma M4 Shantikos Fire e essa AK Bloodsport. Nossa! Pegar uma Alp da Cobra para ele segurar na cobreta pensando no chat. Não. Alp da Cobra alguém pegou antes. Essa Glock. Pô, deu bom demais, hein? Clivei um Provébile 76. Pô, pude, pude, pude. Podia ter sido a faca? Podia, mas foi tão bom quanto uma faca, né? Agora vamos fazer o seguinte. A gente vai abrir as caixas gratuitas que ele tem direito. Ei, 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 ei. É só o grito a conta dele. Chegou a AK. Veio testado em campo. Vale 500 reais apenas. Chegou a M4 Shantikos Fire. Vale mais 133 reais. Mano, eu não sei porquê. Eu tô sentindo. Não sei porquê eu tô sentindo que isso aqui vai dar bom, velho. Podia pagar uma lovinha, hein? Vou só mais 10. Não pagou. Não pagou, acontece. Agora eu vou testar a outra caixa. Vou testar a caixa. Testar não, que a gente já conhece ela, né? Easy Nice. Vamos ver se paga uma faquinha aqui. A primeira não pagou. A segunda. E a musiquinha. É faca, hein? Né, não. A terceira. E a última. De qualquer forma, ele saiu muito bem. Lego... Le... Google. Obrigado pelo... Pagou! Mano, aqui ele forrou, velho. Aqui foi... Forra! Qual faquinha a gente pega pra ele? A Shadow. Ele quer a Shadow. Blue. Blue Steel. Pô... É cigarro, né? De maneira. Depositamos 135 dólares pra ele. Saímos com uma AK de 500. Uma M4 de... 133. 500. É louco. Qual é o cupom? Cupom Sonho. 40% de bônus no seu depósito. Você depositando usando o cupom Sonho. Você participa de sorteios diários. Como, por exemplo, hoje estamos sorteando essa Flipcase Hardened lindíssima. Todos os dias um sorteio diário. E no final do mês, o sorteio mensal. No dia que você depositar, você pode participar do diário. E o sorteio mensal, você pega todos os seus depósitos de todos os dias e participa do mensal. Então você não escolhe o diário ou o mensal. Você participa dos dois. Basta usar o cupom Sonho no CSGONET. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Como eu faço pra tu abrir desse jeito na minha conta? É só participar da live. É totalmente grátis. Inclusive, galera do vídeo, como faz pra ganhar? Vem pra live. Tweet.tv barra Saulo. Saulo com dois L's. Ele interagiu durante o jogo. Olha só como ele ganhou isso daqui. Ele acabou de ganhar simplesmente uma AK de 500 reais. Uma M4 de 130 reais. Uma faca que é mais de 500 reais. Uma Glock e uma Mag7. Ele já até aceitou a faquinha. Que é 574 reais a faca. Ele simplesmente interagiu no chat da live. Apenas. Durante o jogo, ele ficou comentando no chat. Digitou cupom Sonho. Ele não gastou um centavo. Ele não gastou nada. Totalmente grátis. Deu a sorte de ganhar o sorteio. Tá lá. Então, ó, mano. Ainda tem essas duas skins aqui que ele pega lá depois. Depois ele solicita, troca por o que ele quiser. Mas vamos fazer uma somatória mais ou menos aqui do que a gente pegou na conta dele. 135 dólares virou 241. Pra ele foi 241 dólares de puro lucro. Caso ele tivesse depositado o 135, teria sido 106 dólares de lucro. Mas pra ele foi totalmente free. Que skins pegamos, né, velho? Vamos dar uma olhada nessas skins dele lá dentro do jogo. Eu tava indo tomar banho. Falou o XTTHZ. Eu saí correndo. Saiu correndo pelado na casa tua. Meu Deus do céu. Se a tua mãe te ver pelado, mano. Ah, se bem que ela já te viu pelado. Bebeu o tempo todo. Não dá nada. AK47 patrocínios. Float 018. M4 Xantico. Float 032. Essa Xantico, mesmo o Field Tested, ela vem com esse desgaste maçante. Mas tá lá uma M4 bonita no geral. Aqui dá pra tu colar um big adesivo aqui. Que pelo menos tampa esse desgaste todo aqui. E olha que o float dela nem tá tão ruim, né? 032 não era pra tá tão lascada assim. Mas essa é uma skin que desgasta muito. Ela fica com um desgaste muito aparente. E a Shadow Dagger? Veio o float 028. Pega. Que coisa linda, velho. Tessgol.net, cupom sonho, 40% de bônus. Separe-se dos sorteios diários e do sorteio mensal. Tamo junto, meu gente. Deixa o like no vídeo aí, pelo amor de Deus. É, não. Tchau.